Primeira coisa, o catálogo de produtos, porque está tudo lá. A gente vai falar disso 20 vezes com esse processo. Para fazer o catálogo de produtos, tem uma coisa que a gente não falou até agora, que é quem é que vai cuidar disso? Quem é o gestor desse catálogo de produtos? Ah, é o despachante. Quais dos cinco que você tem? Você vai deixar com ele ou vai deixar interno? E mais ainda, a gente sabe que a mentalidade do governo é o seguinte, o que você tem em tela lá no portal único é sempre o mínimo possível, porque ele quer que a sua ferramenta interna conecte com ele. Aí vem uma pergunta anterior, a sua ferramenta conecta com o catálogo de produtos? Se não, ou ela muda, ou você muda de ferramenta. Conectando, quem é o gestor? Lá dentro do radar, na hora que você inclui uma pessoa responsável, você marca se ele é o gestor ou não. Só ele vai poder acessar o seu catálogo de produtos e vai ter responsabilidades muito grandes, principalmente no compliance. Quem é que vai cuidar deste compliance? Porque agora a gente está dando informações detalhadas, dados, conteúdos que vão impactar na minha vida, principalmente na gestão de risco que vão fazer, na gerência de risco que vão fazer sobre a minha empresa. De novo, volta a questão da mentalidade. Não dá, Cláudio, eu já fiz teste e quem já fez teste vai saber. Não dá para lá na hora você colocar o produto na do INPE sem estar no catálogo de produtos. Aí alguém disse, ah, fácil, né? Eu abro uma tela e cadastro. Aí você tem 180 itens para fazer. Descrever 180 itens. Impossível fazer isso lá no portal. Você vai ter que fazer isso numa ferramenta. Só que dentro das empresas, você sabe muito bem disso, muitas empresas não têm uma gestão de cadastro. Porque você está falando só de um pedacinho para importação. Mas você tem outra parte relacionada à tributação interna. Você tem outra parte conectada com o fiscal que conecta com as obrigações acessórias como nota fiscal, como SEST, como substituição tributária. Isso tudo tem que ter uma gestão muito bem feita. O que você vai fazer agora é adicionar um componente à sua gestão que tem a ver com catálogo de produtos. E aí volta a pergunta de um milhão de dólares. Seu sistema está preparado para isso? Fala. Porque não acredite que vai ter. Eu vi alguém perguntando, tem planilha de integração? Ainda não. E vou te dizer, de tudo que a gente ouve aqui, eles não querem fazer isso. Eles querem que o mercado resolva este problema e te forneça uma solução de acordo com o seu tamanho. Obrigado. 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 Obrigado.